Olá, gente! Bem-vindos ao nosso spoiler perfeito. Mais um, né? Mais um. Estamos aí sempre, toda semana. Toda semana. É isso. A gente tenta não repetir as roupas também. Talvez repita. Não, as minhas já repetiram algumas, mas eu não tenho muitas opções também, né? Ah, ok. Eu não sei se eu já repeti. Eu acho que eu já repeti muitas roupas de história. Não sei, honestamente. Bom, de qualquer modo, eu não quero. São roupas, né, pra você usar até ficar furado. Verdade. Se não, se eu comprar, eu já ia acabar no lixo, não é verdade? É verdade. Acordo. Bom, vamos começar, né, falando dos eventos dessa semana, né, do evento. Vai ter um evento essa semana. Vai ter um evento legal, que começa no dia 25 e vai estar no dia 28 do 9. É hora de upar. Oi? É hora de upar. É hora de upar? É hora de upar. Então é tipo, vocês vão ter double XP? Double XP. E 1.5 Alma? 1.5 Alma. Sem trívia. Desculpa. Do dia 25 ao 28, da meia-noite, às 23h59, a gente vai começar ali, assim, virou pro dia 25, pá, vai estar ativo. E às 23h59, dia 28, aí a gente desliga. E é isso. Sem trívia. Sem trívia, gente, sem trívia, sem trívia. Eu sei que vocês estão, vocês querem que ela ficasse um mês, mas... Vocês querem. É, não vai acontecer. Não estará tendo. Não estará tendo. Não ficará um mês, então assim... Semana do detox aí, pra vocês ficarem upando de boa. Upando mais. É só um tempinho assim, fazer ali um Valle da Fênix, né? E não tem a desculpa de feriado, então não tem como vocês ficarem chantageando a gente com o feriado. Verdade. Sem chantagem. Sem chantagem. Verdade. E, além desse evento super maroto, super bolado, super... Uma... Batuta. Batuta. Batuta do balaco-baco. Do balaco-baco. A gente vai ter também coisas na loja, como de costume. E, nessa semana, a gente vai ter três coisas na loja. Primeiro é o baú de kestra, que vai voltar. Segundo, o baú de general. E terceiro, que são descontos em vários consumidores que eu vou falar daqui a pouco. Então, galera, ó, me usando a minha lista aqui de novo, né? É, pra poder falar dos descontos também. E o baú de kestra, como todo mundo já sabe, tem os itens de kestra ali, é a maior chance legal de você conseguir a capa da ascensão, a coroa da insanidade, os top da balada aí. E também tem o símbolo do fecho solar, o símbolo da dança da fênix, que são os itens que você pode trocar por os itens do vale da lua e tudo mais. Equipar seu personagem, não são tão bolados quanto a capa da ascensão, a coroa da insanidade, mas, né? Tipo, você tem que começar por algum lugar. Dança da fênix, legal. Curso não. É isso. E esses itens da loja, todos os que eu citei, né? Eles vão ficar na loja do dia 22 ao dia 28. Então, tem uma semaninha aí pra acompanhar, comprar e fazer o que vocês bem entenderem. E no baú do general, ele tem a chance de você ter uma frase grande aqui, uma frase de efeito aqui, né? Foi o Shiroi que deixou aqui uma anotação pra gente, eu só roubei, roubei mesmo. Que é, um dos destaques do baú do general, né? Que é o pacote de rochas afiadas, o pacote de rochas duras, o pacote de rochas redondas, o lacre da lâmina e a medalha do escuro redondo. São os itens pra reforjar os R8 e tudo mais, né? Do rank 8, deixar eles mais bolados e tudo mais. Então, vocês estão ligados. E além disso... Muitas pedras. E como eu sempre gosto de mostrar uma montaria desses baús e tudo mais, eu reservei aqui o espaço pra uma montaria de feiticeira. Porque nesse baú do general, a gente tem a relíquia ancestral que você pode trocar por uma montaria... Uma montaria diferente pra cada classe, né? Pra cada raça, na verdade, né? Sim. E classe, na verdade. Classe. Montaria exclusiva pra cada classe. E como esse item é um item um pouquinho mais antigo, ele não... os sombrios não estão inclusos. Então eu vou mostrar da feiticeira que eu achei mais legal, então por favor, me calma. Pode jogar no jogo. Se a galera aí ficar pedindo, né... Eu queria uma... Montaria as novas pros sombrios, assim, mas... Aguardem. Não, ainda tem várias montarias lá na loja e tudo mais, mas... Como a classe é nova, nas próximos patches aí, elas vão vir aparecendo. Elas ainda nem tem as skills gladível que vocês estão pedindo. Vai chegar, gente. Vai chegar, vai chegar. Calma. Ó, criei uma feiticeira. Eu não tinha uma feiticeira na minha conta. Eu criei uma feiticeira agora aqui. Eu tenho uma menininha agora. Eee... Ela magrinha. E aí, essa daqui é a montaria... Ó, calma aí. Deixa eu primeiro... Eu vou mostrar aqui. Essa aqui é a relíquia ancestral que você consegue pegar lá no bolo de general, né? E a montaria que você troca pela... Sendo uma feiticeira é esse elo perdido. É a um dilassauro? Não, ela é... É um pássaro. É um pássaro dinossauro? É um pássaro. Não é dinossauro. Ela é quase... Ela é o perdido. Ó, é um pássaro meio... Jurássico. Jurássico. Pronto, é. É. É que ela é perdida, eu entendo como uma coisa mais jurássica e tal, né? Porque, ó, se você olhar assim, ela é tipo uma fênix, né? Mas se você olhar assim, aí ela virou um heterodáctil estranho. Sim, isso é verdade. É, então, como eu li que o nome dela era o perdido, eu imaginei que fosse uma coisa jurássica. Sim. Whatever. Entendi, entendi. É, eu tô... Hoje eu tô assim. Você tá... Tá, né? Hoje eu tô assim, hoje eu tô mais séria. Acordou assim. Acordei assim, gente. Entendi. Mais séria, né? É isso. Entendi. Bom, essa aqui é a montanha que você consegue pegar ali da reivindicação astral, do general. E, por fim, pode voltar aqui pra gente, Mikael. A gente vai ter também descontos em 17 consumíveis. 17. Então eu vou ter que falar aquela lista lá, gigante. Então... Nossa, agora que eu anotei ali que tem uma coisa. Tem uma... Uma peneira. Uma peneira no microfone. Então vamos lá, gente. Olha só. Vou falar todos os itens aqui. Anotem. Anotem aí. Peguem suas canetas. Anotem no seu bloquinho. Vamos lá. Pedra de hiper XP. Essência brilhante. Pedra do céu. Pedra maligna. Pedra do céu e da terra. Pacote do dragão flamejante. Pedra da partilha. Cristal de roupas. Cristal de materiais. Jau de mascotes. Pedra de expandir armazém. Pedra de aumentar o inventário. Catalizador de avatar. Caixa do mestre Ferreiro. Do mestre Afayat. Do mestre Artesão. E do mestre Boticário. Conseguiu. Consegui. Conseguiu. Como é que é a musiquinha da... 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 Da semana passada. Que na verdade foi ontem. John Cena? Do John Cena. É... Ai, não... This... Como é? Como é que é a palavra? Como é que é aí, ô Mikael? My time is now! My time is now. My time is now. É isso. Não precisa colocar a música. Só tô... My time is now. My time is now. Exatamente. Bom, todos esses itens vão estar com desconto ali entre o dia 22 e o dia 28. Assim como os baús todos. E é isso. É isso? É isso. Então, recapitulando. Teremos... Do dia 25 ao dia 28, né? Nós vamos ter evento de Double XP e 1.5 Alma. Do dia 22 ao dia 28, a gente vai ter o baú de Kestra, o baú de General e os descontos em todos esses consumidores que eu acabei de falar. Se você começou a ver o vídeo aqui, então é só voltar um minuto. Volta um pouquinho. Vai estar lá. Você pode falar de novo aí. Não, não vou falar de novo, gente. É isso que teremos essa semana. Fala tudo aí. É isso que teremos essa semana. Aqui, ó. Não, tampa a câmera. Aqui. Não. Aqui. Ah. É isso que temos essa semana. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Tchau. Foi bom. Foi bom, meu amor. Foi muito bom.